A última chance de você se servir de eliminar Nós vamos fazer uma pizza em casa Ensinando a vocês uma coisa que não é de sete de cabeças Que eu mesmo aqui sou burra, climelo mesmo, faço Não sei se vai estar focando Não sei se vai estar focando, meninos Porque minha câmera não é do Brasil Então vamos aos ingredientes Amiga, pega ali na geladeira o açúcar A Bianca vai fazer pizzaria Nossa, vou passar por pouco Como é que se faz Tirar daqui, mulher Deixa organizadinha a mesa Para mostrar o corpo, minha cara Gente, essa é a minha cozinha, minha house Aqui, ó Minha besta e frente Vamos lá Quem é que está falando? Oi, gente, tudo bem? Estou meio sumido Mas eu vou voltar com o canal Inclusive amanhã eu acho que já terá vídeo novo no canal Entendeu? O que é, amiga? Afasta aqui, ó Bota esse prato que está no palmo em cima Deixa a chapa, bota ali também Afasta as coisas Vai que eu vou gravar esse vídeo em cima da minha seguidora Minha seguidora, né, meninas? Não, a minha seguidora não é Então, gente, vocês vão precisar de uma vasilha, uma tapoia Serve a sua de sorvete também, Cle? Serve, o problema é que eu não vou usar nada de sorvete Porque eu acho ela muito pequenininha, certo? Não, vocês vão estar foca Com o trigo Eita, amiga Amiga, deixa eu colocar uma coisa para comer um frijo fresco Cadê o fermento fresco? O que é esse? Macaxeira? Tem não, fermento não Você é macaxeira? E o fermento, bicho? Você é macaxeira? É macaxeira Se tiver boa, achei Tem fermento aqui dentro, graças a Deus Mas não tá pra servir Não bota pra servir, frango Olha, tem aqui o fermento É o trigo com o fermento Dona Benta Serve sem fermento também, tá, meninas? Não sei se vai estar focando Não, adianta Vocês vão precisar de óleo Açúcar A minha tá num pote aqui, ó Açúcar Sal E fermento biológico Eu tenho um desse aqui em casa Porque tava guardada ali Uma chefe daqueles de pacotes Eu quero um real Menina, me deixa Eu tô fazendo live Ninguém Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar meio pacote de trigo Como eu só tenho essa porra mesmo em casa Eu vou colocar esse Derrame no recipiente Vou deixar aqui, ó Pra vocês verem eu fazendo o processo Certo, meninas? Ó, vocês vão derramar aqui dentro da sua tapoeira Menina, deixa do teu som Minha, que eu tô fazendo live Tu não sabe fresca Olha, pega aquela brisa pra tu ir cortando Bora, três quartos Três quartos Vocês fazem um buraquinho assim, ó No meio, tá vendo? Bota o fermento biológico daqueles de potinho Do saquinho que é um real Se não Vai que você consegue Ficar na beijão Aqui, ó Ah, menina Fora o fermento Meu Deus O som é fresca Fica muito atrapalhada Olha, pai Aí, o que vocês vão fazer? O que vocês vão der? Sai, menina Se vocês vão mostrar aquela breita Vai que bora cortar Cortar só a metade, amiga Que eu só vou fazer uma Aí, o que a gente faz? A gente bota o fermento dentro Bota uma colher Para O YouTube vai me bloquear Bota uma colher de fermento Vocês meçam em casa Aquelas colheres, sabe? Sopa Eu não vou medir Porque eu sou a louca mesmo Eu derramo assinatória mesmo Que comigo tem babado, não O que vocês vão fazer, meninas? Vocês vão derramar Duas colheres de sopa de óleo Isso mesmo Aquele óleo Não tão me pagando Mas eu vou mostrar a marca do meu Então, vocês vão botar Duas colheres de sopa O babado é Eu também não meço Porque eu sou a louca Eu boto assinatória mesmo Eu boto óleo Tem pra hoje não Botei o óleo Abri mais o buraquinho Vamos pro sal Vocês coloquem Nós vamos pro açúcar Vocês coloquem Duas Uma colher de sopa de açúcar E uma colher de chá De sal Ou seja Essa colher aqui cheia De açúcar Olha aí, ó A baleia Bota mais um pouquinho Pra não ficar, né E uma colher de chá De sal Eu não vou pegar a colher de chá Porque eu tô com preguiça Então eu vou botar o sal Assim mesmo no visor Porque eu sou doida E pronto E comigo é assim Não tem babado, não E vocês vão precisar de água Por que eu vou precisar de água? Pra você untar a sua massa Porque se você untar a massa Nada tá feito Nada tá feito, né garotas? Então vamos lá Peguei A Coca-Cola não está me pagando Meninas O que eu tô fazendo, né? A propaganda grátis aqui E vamos lá Eita menina Mistura aqui Essa ceborréa Que tava aqui Como essa ceborréa não Essa Vai ficar aquela farofa Bem feia mesmo Bem aquelas farofas Eita minha Tudo cai no chão Tá bom Parecendo farofa de Mula, tu corta muito grosso Tem que economizar, menina Pra caber na pizza toda Pega uma faca Tu pega Faca de serra Esse fangue é burro, viu? É porque não tava Meu Deus, amiga É uma faca ali, ó Vocês fazem aquela farofinha Olha aí, meninas Como fica Aquela farofa bem feosa Aí o que você faz Bota aqui, ó Minha mão tá limpa Tá, gente? Eu não passei no rabo Antes de começar aqui, não Você gostaria? Aí você faz aqui, ó Tirei o excesso Com a outra colher Colher mesmo Não é colher, não Porque eu sou da destina Aí você vai botando a água aos poucos Pra começar a untar Aí, ó Vai botando aos poucos Pra começar a untar Eu já sou acostumada a fazer essa pizza em casa Então vai dar tudo certo E não me deservar E vamos orando, né? Fazendo a linha ali embaixo E orando pra dar certo Mesmo que ele não está ao vivo Na live Não tem que dar, né, filha? Porque se não der, tem que dar Pronto Ficou bem feiozinho aqui A massa Tá vendo como ficou? Misturei com essa A pera aqui Bem feia É o que você faz Agora você tem que começar com a mão Meninas, eu vou mandar vocês lavarem a mão Antes de começar o procedimento, certo? Mas tem gente que é nojenta mesmo Que não vai lavar Então a vida segue Eu não vou estar ensinando ninguém A como se lavam a mão, né, queridas? Porque já teve a febre amarela Já teve o negócio do porco Todo mundo tem que saber Então vamos lá Sua mão limpa, né? Bem higienizando Um álcool setenta Você começa a massagear Massageia com carinho Porque tudo que você passa pra massa Ela volta pro seu estômago Né, gente? Então é babado Tá bom? Agora? Tá bom Só metade daquela vez a mesma Não é porque Deixa essa daí Pra que a gente come amanhã na janta Aí o que a gente faz A gente massageia, meninas Vai massageando babadeira Destruição aqui, ó Vocês vão massageando Até uma hora Que ela vai parar de grudar na sua mão Aqui já tá começando A parar de grudar na minha mão já Então eu vou mostrar Mais de perto aqui pra vocês, ó Vocês vão massageando com carinho Tipo aquela música de brega Sobe com carinho Desce com carinho Bem suagarinho Eita, amigo O meu gajo tá perto de acabar E agora? Ai, viada Eita, viada Será que vai dar pra assar a pizza? Tomara, viada Tomara, viada Velha do peito mole Estou massageando aqui a pizza Enquanto isso, vamos lá Vou conversar com vocês Deixa eu ler aqui, né? Vamos lá E os espíritos não vão mais, não Morro de rir com seus vídeos, ó Leilani Marcos Oi, Leilani Tudo bom? Massagear Rick Santos É pra massagear mesmo Fazer carinho na massa Porque ela volta Do jeito que você faz ela com carinho Ela volta com carinho pro seu estômago Ela fica melhor Fica mais gostosa Fica mais macia Entendeu? Fica aquela massa top Bem pizzaria atlântica Não tão me pagando pelo mexão Mas eu tô fazendo, né, gente? Bem esquina da pizza mesmo E é babado Ai, menina Pronto Elas pararam de grudar já na minha mão Tá vendo? Aí o que você faz com essa massa? Como o meu trigo acabou Ou porque eu tô Eu sou uma pobre fuleiragem Que eu vim fazer só com o resto de coisa Aqui em casa mesmo Ai, o que você faz? Você deixa lá Num recipinho Num recipinho Que você mexeu Você deixa ela descansando Por 20 minutos 15 minutos Meia hora Quando você quiser Você pega um pano limpo Não um pano fuleiragem Que você tem em casa, não Você pega um pano limpo E guarda ela Eu vou botar a minha aqui em cima E como a minha Eita, minha Derramei pó aqui Com o som Bora lá varrer Como a minha vasilha tem tampa Porque eu não sou uma pobre fuleiragem Que tem pra vasilhar sem tampa em casa Eu vou tampar ela Pra não cair mosca Nem sete Nem nada, né? Porque aqui em casa Não dá nada pra ter serviço, né? Então vamos lá pegar a tampa Da minha vasilha Tá vendo que minha vasilha Não é fuleiragem Ela tem tampa Vou tampar aqui E deixar ela descansar Descansar por De 15 a meia hora De 15 minutos a meia hora Certo? Pro recheio Vocês já sabem, né? Já é o padrão Já É o que? Extrar tomates Uma calabresa Ou um franguinho Que você tiver em casa Ou qualquer resto de carne Que você também tiver Na geladeira Serve E vamos dizer Que você compra Uns 3, 4, 5 reais De peixe de mussarela Eu não gosto De mandar fatiar Porque eu gosto De ralar ela em casa Porque ele rende mais Porque eu sou pobre Eu gosto de render as coisas E o que, gente? Vocês pegam Ou então vocês fatiam Porque fatia É ficar comendo os queijo Eu gosto de ralar ela Porque ele fica mais Fica mais Fica e economiza mais E depois É só receio Vamos deixar a massa Descansar um pouquinho Vamos conversar com vocês Vamos lá ver agora Do começo O que o povo falou E aí Do grupo do Clay No WhatsApp Que eu estou lá Porque eu sou dessas Bem humildes Que sou uma youtuber Que dá o número Não sou famosa, né? Renata Você tá por aí Quem Renata? Ah Re Dário estragando Sai, garota Eita, Dário Sumido na bad E mandou tu sair Quem? Subido na bad É cedo, putiano E fora Dário Eita É no olho Isso que é isso? Contra mim Eu também sou assim É, eu também sou no olho Propaganda grátis Eu mesma faço propaganda grátis Quem sabe um dia Elas me notam, né? Mas eu tô passando Que esse jeito Me acabo de rir com o Clay Daiana Gomes Feça a raça Olha Aquele figurante lá no fundo É contigo, né? É vagabunda É vagabunda ou é vagabunda? Vagabunda aonde? É James É pra economizar calabrasa mesmo, Rick Tu acha que calabrasa tá baratona A calabrasa só dá 4, 5 conto Coragem Tais Lima Oi, amor Luciana Maciel Te adoro Opa Quem é sumido na bad? Luciana Maciel Luciana Eu não coloco ninguém no grupo Tem um link nos vídeos Quando eu posto Fica o link fixado nos comentários Então tu procura nos vídeos Que vai ter lá Fixado nos comentários Como é que você vai entrar É, é sumido na bad Quem? Eri Eri O YouTube demora a mandar seus vídeos É porque eu curto todos É Cala a boca, moleque Eu tô falando com esse inscrito Como é que eu sigo Eri? É sumido na bad o YouTube dele O user novo É É no YouTube, né? No Instagram não Que eu tô fazendo live, não O Leilani É, o YouTube realmente demora a mandar as notificações Ativa o sininho, mana Mas É no grupo mesmo que eu mando quando sai vídeo novo Eu acho, gente Quase certeza que amanhã sairá vídeo novo no canal Porém essa live vai ficar salva, tá? Quem quiser assistir Depois pra prender a pizza de novo depois Eu deixo Aí ficou só dessas É, cedo Clem me tirou na bad Ai, meu Que fofão Thais Lima Oi, Dário É muito legal Oi, Dário Te chamaram de legal Me busque Aqui, ó Oi, Dário É muito legal Eu acho que vai sair vídeo com ele, viu? Tá isso Fica ligadinha aí Vou fazer igual a Sil Fica ligadinha, tá, gente? Cala a boca, mulher Foi a menina que falou e eu li Agora entendi que deu ambiguidade na frase Socorro, kkk Tem o link do Google nos comentários Vídeo aí pra quem não sabe É, tá ativado, gada Arrasou Dário dá? Como assim, Dário dá? Dó Dó o quê? O cu? Minha, para Que o YouTube vai tirar minha monetização Por causa de tu, viado É bonita Rick Só tu vem Não, eu não vou dizer Eu não vou ditar padrão de ninguém Porque eu gosto de um padrão bem louco, né? Bicho, não dá pra ver, não Que o canal de Rick não tem foto, não Que eu não sou eu, não O chuchu chitou é barato em nada Ela é menina Vamos lá, né, gente? Que eu não vou esperar esse tempo todo Porque eu tô morta de fome Vamos, tá Eu guardo as coisas Eita, pega a forma Guarda aí na sala de rádio Ela ainda tá vendo? Sei não Me chamou de puta, não foi? Quem te chamou de puta? Foi? Foi, eu dissei a putinha Cleimando, a senhora é de onde? Sou de Olinda Escreveu teu nome errado Eu sei que ela escreveu meu nome errado A tua ali, pra Monteiro Eu sou de Paulista Próximozinho, assim, a Rio Doce Porque também é Olinda, sabe? Maranguapizera é onde eu moro Se quiser me ver, estão marcados Eu tiro uma foto Babadeira, destruição Me segue no Instagram Arroba Cleimandes Olha a Kelly, querida Já é Olha ela lá, fechando Concluída Babadeira, destruição De 15 reais da cidade Mentira, é uma réplica perfeita Que ela comprou por 50 Cadê? Pega a forma, moleque Passou de fazer a pizza Pega o rolo aí dentro A forma O rolo? Sim Eita, tem forma não Eita, vi, eu tenho que pedir na casa de manhã Cadê o rolo? Vai lá Vai lá pedir amanhã a forma Eu pego o rolo Doze pessoas Cadê o rolo? Cadê o rolo? Quer ficar lá? Pega a forma de fazer pizza Ou a forma dela não pode fazer lazer Gente, eu sou rica Mentira Eu comprei um rolo fullerazo também Foi baratinho ele Ó Porque eu faço muita pizza em casa Deixa eu baixar aqui Porque a luz tá muito feosa Caso vocês não tenham um rolo do rico em casa do caro Vocês pegam aquela sua leiteira A minha tá toda via fodida, quebrada Pra você amaciar sua pizza Caso você não tenha uma leiteira Vocês pegam aquele copo resistente fullerazo E se vocês não tiverem mamar Aqueles potes de vasilha de azeitona de vidro É babado Porque quem mais esticava pizza com babado de azeitona era eu Era isso que eu ia dar minhas panelas Porque só foi pra dar o exemplo Só foi pra dar o exemplo Meninos, tu vai buscar logo essa forma Pra gente fazer essa pizza E se eu não ficar com fome Ratiane Maga Bunda seca Tem que curtir todos os vídeos do Youtube Pra enviar bem normal Justamente Clei, essa nova regra de monetização Eu acho que pra mim não vai se aplicar, Rick Porque eu tô com quase 20 mil inscritos Tá aí no estante Tô com quase 20 mil inscritos E as minhas visualizações Elas estão em quase um milhão Então eu acho que pra mim não vai se aplicar Essa nova regra do Youtube Porém, né O cu tá na mão Eu tô amassageando ele com medo Clei, mas você serve Eu mesmo Então vai pro fora Moleque, tu tá aí Tu tá sabe, tá aí Pessoa Tua senhora é cego Vista, você vai no freio Tô cego Olha, encontra Tu quer abrir Pra ela passar a casa com ela Vê se não deixa eu aqui fora Vai acabar com a vida Eu abri o toque Eu acho que tu fechou Procura a sala Foi a sala que eu adoro Procura nosso quarto Oi, filha linda Eu não vou ficar trancada em casa, não Ah, sei Então pronto Vai pela frente agora Aqui pelo que tá Não dá não Porque senão o Paipé vai começar a latir Então, voltando a Rick Eu acho que essa nova regra de monetização Não se aplica a mim Porque como eu disse Eu já tô com quase um milhão de visualizações E o Youtube vai tirar quem tem menos de 40 mil horas, né Em exibições dos vídeos E eu acho que eu já passei disso Paipé, tu não começa com o teu sou Que todo vídeo tem que aparecer Né? Fuleiragem Ah, moçoca Já pode virar brugueiro Eu era brugueira, meu Mas eu achei muito pombo Não vou me separar Agora eu posso só foto minha no Instagram Às vezes quando aparece uma parceria ou outra Ainda faz a linha blogueirinha Mas Curso de mais não A vibe não Ó, já tá em 17 minutos Então a massa tá quase boa Bora marcar um cineminha no Northway Mano, a desculpa errar o nome Pode me chamar de Alpa Olha Alpa Bora marcar assim Dia de segunda e terça Que é mais barato Eu tô afim de assistir o novo O que é Agora não posso Porque é menores de 14 anos Porque é o novo vídeo Como é o novo filme Vídeo, ó Eu acho que é Sobrenatural 3 É babado Adoro filme de rua É pra tomar no cu Hum, eu quebrei um pote de vidro fazendo isso Ah, pô, mano Eu nunca quebrei não Tu também Tu também deve ter a força do Hulk Pra tu ter quebrado um pote de vidro Então usei um copinho de plástico Que a senhora é muito agressiva, viu Que é isso O Renata É a Ratiane Tá, Isley, mano Mói de coração Oi É 4 mil horas Então eu já passei disso O vídeo de 4 mil horas Porque eu tô com quase um milhão de visualizações E o vídeo que tem mais visualizações Que ele tá com meio milhão É um vídeo de quase 20 minutos É quase 20 minutos E ele é o que tem mais visualizações No meu canal Ele tem meio milhão e pouco Que é o do DIY Inclusive, gente Eu tava gravando no DIY essa semana Pra postar pra vocês Uma brusinha babafônica De carnaval O que aconteceu? Deu errado o DIY Porque eu sou dessas Eu não testo antes de fazer Eu vou logo fazendo gravando Porque se der certo Ficou bonito Se não der certo Se der certo Às vezes já gravou uma parte, né E faz outra Pra ficar mais bonito Mas o que aconteceu, né Eu caguei na confecção A roupa saiu tronça Feia, fulerajo Aí eu disse Não vou postar Mas já tem 3 vídeos babados Pra vir aí, viu? A mana adora o sobrenatural Tem 50 tos de liberdade também Mole, eu não vou assistir 50 tos de liberdade Porque eu já li o livro E eu não quero perder a essência do livro E essa bicha deu só a panela no fogo E ia queimar Já ia queimar essa macaceira dela Ela ia comer macaceira preta 50 tos de liberdade Tá babado Eu não assisti ainda Nem 50 tos de cinza Pra ter ideia Porque eu tenho medo De perder a essência do filme Aí, gente Peraí, deixa eu arrastar meu tripé até aqui Pra eu sentar também Porque eu não sou obrigada Entendeu, mamãe? E é babado Bora Desce Porque eu sou rica Eu tenho tripé Mentira, gente Eu ganhei mesmo Vamos lá Conversem comigo Esse ano o carnaval Vai ser de unicórnio Até o bueiro Isso é verdade, menina Eu tô satiada Porque todo mundo quer unicórnio Mas no ano passado Eu ia sair de unicórnio Aí eu disse Não, eu já sou uma burrinha Quem dirá Eu de unicórnio Não vou Aí esse ano Eu tô pensando Um dia assim Uma odalis Com uma putiane Bem rapariga, né? Porque se não for pra ser rapariga Nem sou eu Bem doida dos brega Esse ano Sobrenatural Amo Vamos todas assistir Sobrenatural Que eu vou fazer um vídeo Babado Quando eu assistir esse filme Acho que segunda-feira Eu tô indo pro cinema Assistir esse filme Bafônico Babadeira de instrução E eu já vou logo aqui Minha gente Adiantando a vocês Que eu vou Coisar a massa Ai, vamos lá Vamos esticar essa massa Gente Amigas Vocês passem um paninho Antes assim Na sua mesa A casa Ela esteja suja Como a minha Limpa Bafônica, né? Porque ela é dessas Já tá limpa Ano passado Eu saí de tritão Bem pleno Arrasou, gente Vamos lá Gente Caso vocês tenham Trigo em casa Coisa que eu não tenho Eu vou ser de melhoria De vocês Como eu não tenho Vai ficar assim mesmo Sem melar Porque eu sou dessas Fuleiras Tu trouxe a A forma, viado Bota aqui Além do outro lado Irada Por quê? Por que? 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 Ela sempre é assim Ela é barata Maravilha Bota aqui E a gente É o livro Fofocando E a bateria é fraca Bateria fraca? Não tá no carregador Essa porcaria Não tá no carregador Gente, isso daqui é um negócio de botar a boca Que bota uma tampa em cima Mas eu uso como forma Mesmo na forma A massa não gruda na sua mão A massa não gruda na sua mão Você pode pegar Seu emenda Ai meu Deus Eita Abriu um pote Que susto Bicho Bicho Eu senti o veneno do Trivago Viu? Algum insight Tenta fazer muita coisa Há muito tempo Isso é aquele insight Que coisou até o carro Que leva a pessoa E tudo mais Sim O Trivago tá muito telocítica Dando um cheiro E filma filha Nos comerciais Tá babado A Trivago Não quer perder Os comerciais Pra ninguém Não tem aquele outro aplicativo Também né Que tá babado também Cheio Dos hotel Como é? Acabou Não Tá aqui Se arrolando Pega aí Pega aqui Nas alvadeiras Seu tomate Ai Flora Fica vendo Uma porra Da tua feura No espelho Ai tem aberto não Vou abrir um Cadê a colher Que eu tava usando Cadê a colher Que eu tava usando Você pode abrir Com o dengue mesmo Tá menino Que vocês não vão Pegar bactérias Bota assim Ai melou minha mão Me espalha com a colher É colher mesmo Que eu sou nordestina Nem vem falar Espalha o extra tomate Espalha o extra tomate Tá meninas Uma pizza Você pode fazer em casa Você pode usar Essa massa de pizza Pra você fazer Aqueles pão Tá vendo Bacônicos Aqueles pão Pra você comprar Na entrada Da sua escola Que ele preso Outro queijo Calabreiro O cara E a placa E vamos lá Hoje o queijo Foi fatiado Porque a mulher É doida Ela não escutou Eu falando Mas tem babado Não Porque eu não gosto De queijo fatiado E o queijo fatiado Ele não rende Eu só pago Gosto de coisa Que renda Porque se não for Pra render Eu nem quero Pode ver Você bota aqui Você tem que preencher Em todos os lugares Meninas Eu gastei Exatamente De queijo R$3,50 Aqui no bairro Até um queijo De um bom Sabe Um pedaço bom De queijo Mas não é sempre Que vem não Eu agradeci Que eu tenho Aline Barros De aleluia Não vou mentir Pra agradar Porque aqui é tudo caro Agora você Amiga Vê se tem cebola aqui Ó pai A bicha cortou As talabreses Igual a cara dela Tudo troxo Quem mandou Tu pegar a faca Fular acho De serra Não tinha Demonha Tem não Vai ser sem cebola mesmo Tá meninas Porque a gente Não é obrigada A botar cebola Pra dar gosto Eu nem gosto De cebola mesmo Eu ia botar Só pra fazer graça Ó pai Ficou toda feia Porque não tem A caladora Ficou toda feia Aí o que vocês Vão botar Agora em cima Vocês vão botar Gente Orégano Quem não tiver orégano Pode botar Fuminho mesmo Pode botar Mato da casa Pode abrir um cigarro No seu pai E botar aquele Mato que vem Mentira Eu tô brincando Eu não faço Nesse caso não Vai que o povo Faça mesmo Aí o pai mata Porque tá gastando cigarro Eita Pronto Agora é só vocês Bicho Você quer ir do interior Vocês também Bota o chá Aqui na abacateira Ficou horrível Essa pizza Por causa de tu Cortar as coisas Eu tô com tolerado Horrível Ficou horrível Fresco Franga Sai daí Pra ligar o forno Peraí Vai pra ligar o forno Vou falar Com o Bessegui Coop E vai pra lindos Temos Mãe Teu template Lovers É Claylovers Não É Claynators Eu sou a presidência fã Flublube Os Claynators Legião Clay Minha, já tem um funkô daqui de turno. Ai, pega aqui um macarrão no meu armário. Quando tu for famosa, já sei que o leitador. Ai, quando tu tiver no chão marinho, tu vai dizer, quem é o Dário? Gente, o que eu faço é um truque babado pra eu não me queimar tendendo o forno. Minha, o pai não vai nascer na tarde, tá bom? Espera ela. O que é isso que tu comeu? É chá que eu vou dar na cachoeira aqui. É, cara. Não gosto de uma na cachoeira, não. Fica catando pauzinho. Como tu gosta de pau, não? Cata pau é a coisa que eu mais faço na minha vida. Tu ama catar no pau. Ai, você adora. Gente, o que vocês fazem é o que eu faço pra não me queimar. Eu acendo o fogo. E ora, pede a Deus. Fala, Senhor. Pega os macarrão e acenda aqui no fogo, ó. O macarrão vai queimar, vai começar assim. Eita, minha, faltou gás. Mentira, viado. Ai, que susto. Bicha, faltou. Bicha, eu não. Fogo fazendo frescão com a minha cara. Minha cabeça imaginou tantas coisas. Olha aí, acendeu. Aí a gente vai o quê? Acender o forno. Ah! Acender o forno. Diga outro pra economizar o gás. Agora tem que ficar segurando meia hora, né, meninas? Porque é babado que esse forno apaga. Ah! Ai, meu Deus, ia apagar. Ai, meu Deus, ia apagar. Essa porcaria. Isso é pra quê? Existe essa trava de segurança. Eu sei que... Ah, pra segurança. Eu sei que é pra segurança, mas... Não ajuda em nada. Só fole a vida do pobre. Tô até chorando. Ai, apagou. Apagou. Opa aí, ó. Que raiva. Dá morte. Acendi de novo. Vamos lá aqui na... Expectativa. Mande energias positivas, meninas. Dizendo a minha raiva. Ai! Que coisa... Eita, a outra se engargou. Miga, vem aí. Eita. Paz da franga, tava falando mais nada. Ai, meu Deus. Eu acho que agora ficou. Porra, apagou de novo o fresco. Eu tô cansada já de ficar aqui. A bicha acendeu duas vezes. Já tá cansada. Gastar meus macarrão tudinho aqui. Só pra acender esse forno. Eu vou fazer três panelas. Eu vou fazer três panelas de macarrão já. Agora, eu acho que tô chapinhada já. Dá pra cozinhar... Dá pra cozinhar um macarrão de sal do céssimo. Tanto macarrão que eu já gajo tudo. Pô, filha, qual a bola que tá assim? Pelo amor de Deus, tá? É, tá acendeu! Acendeu, porra! Bota aí, sim. Vamos lá guardar os potes agora, né? Aí, isso. Apagou, foi? Apagou, não. Que susto. Vai, meu Deus. A vasilha minha, José João, eu utilizo. Bota pra lavar mesmo. Minha que eu como tá cheia de prata, ela vai ficar assim. Até eu lavar, depois eu vou comer. Quando eu vou... Bota aí. Na jogadeira, amiga. Vamos limpando a mesa, né, meninas? Pra não ser cebovinha. Porque tem gente que é muito cebovinha. Ai. E é isso. A arrumação só foi. Agora vamos ler os comentários, né, gente? Só dessa, só. Arrumando. Ai, eu parei aonde? Vamos lá ver onde eu parei. Esse ano eu vou... Ah, bem delicinha. Menina, que tope. Delicinha. Ô, meu. Em mim, gente, fiquei. Ano passado eu saí de tritão. Bem pleno. Ok. Babado. Desse ano eu só vou ficar na Netflix mesmo, porque tá difícil. Cacau. Então eu, quando lançou a deporada nova, derrubou. Falar muito, né? Gente, falar nisso, eu não sou a Ostad Tree. Quem me assiste aqui sabe que eu gosto de Rupô. E eu acho que eu vou fazer vídeo também sobre isso. Mas é um vídeo bem ilônico, um vídeo bem clésimo. Que mesa bonita. Obrigada, baby. Mesmo, maninha. Nossa, sou a única que passa o carnaval em casa todo ano. Acho que não. Apesar que eu saio pra avissar bastante o carnaval. E a unida, meu Deus. Só dá pra avissar mesmo. Como fazer beats em casa como uma diva. Queria eu. Bem-vindo a você. Merda, quero escutar no fone. Mas tô por sair lá no carregador se eu soubesse ter carregado ele antes. É porque eu faço live na doida. Eu não aviso, não. E o meu também. Tá no carregador e tá mostrando bateria fraca toda hora. Esse ano eu vou sair de Dark Yes. Eu comprei até a Fantasia. Olha, que top, hein? Gente, sim. A pizza vocês deixam de 15 a 20 a 25 minutos no forno. Eu deixo no máximo mesmo que eu sou doida. Se queimar, se queimou. Eu fico catucando com a faca até ver se ela tá assada. É fácil no chatea laça. Ai. Sai, moçoca. Nossa, quanto queijo você usou. É pouquinho, mãe. Eu gosto bastante de queijo. Pra você vir pro santo, ficar assim, ó. Vê se a gente tá franco. Quanto mais queijo, mais é. Fica com queijo. O queijo cai na sua cara. Você fica... Adoro. Queijo é vida, né? Justamente. Renata e essas carinhas. Nossa. Cacacá, socorro. Não cooperou mesmo, não. Eita, e vai me nota a Duda Santos. Oi, Duda. Notei, bebê. Eu noto todo mundo. Viado, era pra ter ligado antes pra aquecer. Que nada, menina. Aquece com a pizza dentro. Eu sou louca. E sempre funcionou. Funciona agora também. E o forno acendeu. Manda, manda beijo. Beijo, Duda. Participa do grupo, mano. Aí entra no grupo. Tô comendo esse macacera. Depois tá com o bolso seio fresco. É bom que sobra. Eu como tudo. E o que diz que sobra? É o quê? É o quê? E o quê? R.O. Postar nos stories. R.O. Reste ontem. Não. Vixe. Então, gente. Foi isso. Essa pizza é o que eu faço em casa. Eu falo diariamente. Meninas, não é assim. Eu não sei se vocês vão encontrar esses produtos no Brasil, né? Porque o trigo que eu usei é uma coisa bem importada. É da Make Up For Ever. É, é. É da Make Up For Ever. É. A... O orégano que eu usei também não é daqui. É da Índia, né? Daqui a pouco vai aparecer uns blogueirinho lover. Vai ter que aguentar uma boa nas trás dela. Mas vai botar tudo. Eu não sei se a água também vocês vão usar, meninas. Porque a minha foi da com tesa mesmo que eu peguei da torneira. Porque eu não sou dessas de pegar natural. Natural, não. Mineral pra acabar, né? Porque a mineral tá cara. Né, meu amor? Tá caro. Minha vida. E o quê? E o quê? Tá caríssima, menina. Tem lugar que vende a três reais. Que é baratinho. Mas também tem lugar que vende a cinco, sete e nove. Que eu digo, meu senhor, é melhor eu ensinar a torneira e botar no botizão e criar lodo. O orégano que eu soube que era da Jamaica. Eita, menina, da Jamaica. Olha a outra virada. Eita, às vezes vai ficar tudo arrumbrada. Menina, esses meus seg-lovers. Então, esses meus clay lovers. Né, amiga? Clovers. Tô na... Esses meus clay lovers são muito virados mais do que eu. Tô baratinado aqui. Olha, amiga, vê lá esse forno tá... Tá mechado. Porque é babado. Esse forno baratinho. Ele desliga. Que as oito nem sente. E eles fecham com a cara de uma. Não tá quente, não. Tá. Tá ocupando. Tá ocupando? E o quê? Aleluia. Ai, papai. Vem beber. Vem almoçar comigo, vem. Eu vim jogar pra um dar. Me ensina a fazer essa pizza. Mana, pra quem não conseguiu entrar na live do começo, eu vou deixar essa live salva aqui no YouTube, pra vocês aprenderem a fazer essa pizza, babadeira, destruição em casa. Mas eu indico muito que vocês usem... Come frango. Eu indico muito que vocês usem o fermento biológico, aquele em pó, que é um realzinho, que é separadinho, que ele é marrom. Por quê? Porque ele encha mais a massa do que esse biológico branquinho, florasso. Entendeu? Eita, eu tava bem na latinha da sardinha mesmo. Eu gostei com esse negócio de fuleraço, né? Não é atuna. Oxe, eu tô com esse negócio de fuleraço, menina. Eu peguei esse fuleraço, grudou na minha cabeça, não sai mais. Já pode ser a nova Pabllo. Tá. E o quê? Ah! Ah! Vem, bebê! Vai, Lucas, Lucas! Vai passar mal? Vira sua... E o quê? Ah! Mas, vinha, porque a gente vem! E vai receber! Eu tô muito honrada de estar aqui no Recife mais uma vez. A casa está montada. E Recife o quê? Enfim. Mano, eu quero entrar nesse grupo. Como faz? Tu vai ter que entrar nos links dos vídeos anteriores. Todos os vídeos anteriores eu coloco o link do vídeo do vídeo do grupo do canal, que é no WhatsApp. E você pode entrar. Eu acho que no último vídeo tem um link. Ele é fixado no comentário, tá, meu amor? Pause e apertar lá que você só vai direto pro grupo. Vou tirar o fone que eu fico surda. É verdade! E o quê? Ficam surdas todas. Mas a gente é pintosa. Cuidado pra não fazer ninguém da público. Sai, Bolsonaro. Me socorre, porra. Me socorre, porra. Oi, amiga Tutupão. Oi, meninas Tutupão. No tutorial de hoje, eu tô ensinando a como fazer uma pizza em casa, se você gastar muito. Porém, eu não sei se vocês vão encontrar no Brasil. Eu não sei se a câmera está focando. Tá, meninas Tutupão? Pabllo me tardou. Já sou fã número um. Aham, papai! Vou começar a fazer show. Mas é na caída, bicho. Tá, começou o tefeito, viado. Eu tava assistindo e agora é final, viado. Porra, corre fresco. Corre fresco. Tá babado. Eita, essa bicha fechou. Ó, ela bem gordzinha fechando. É tocando e que vinaxas, a irmã está de bom, né, de ela? Olha aquela menina que beba o pomo. Menina, cala a boca, demônia. É o churado. Toma a Brackstone. É essa mesmo. Música horrível do Lucas Duque, a Pabllo que salvou. Sério, eu ainda não escutei a música. Eu só escutei, eu só tenho gravado na make a parte que ela cantou no story. Vem me chamar, meu vô, vem me chamar, meu vô, meu amor. Só isso. Gente, meu salado tá descarregando. Eu acho que se a live parar é em causa disso, tá, gente? Meus amores, meus clay lovers, meus segui lindos. Então, é isso, tá? Mas, enfim, vocês já entenderam tudo e a live vai ficar salva, tá bom? E eu vou cancelar mesmo, porque o salado tá barato e nada, tá bom? Beijo, beijo. Primeiro, eu quero todos que estão lá na live mandando um beijo junto comigo. Beijo. Bora pra encerrar. Vai ter uma que não vai mandar, porque é a fantosa. Pra quê? Pra eu ficar aqui. Gêmea e Silva. Gêmea e Silva. Ué, amiga, a gêmea é bonitinha. Dá pra tudo. Dá, amiga. Faz live mais vezes. Eu farei sim, meu amor, farei sim. Eita, pensando, ó. Eita, essa menina é o que o pai dela tem câncer, amiga. Que ela vai cansar, dá uma pena tão grande dela. Ela é bem fofinha. Eu não achei que ela tem voz, não. Mas eu acho que ela passou por causa do câncer do pai dela. Me perdoe, Jesus, por estar falando isso, mas, né? Que isso é pra estar julgando. Mas ela tá na final por causa do câncer do pai dela, porque é terminado. Vou mentir. Porque a voz dela não é isso tudo, não. A bicha que eu tô mais aduquina. Sal, gente, que eu vou estar encerrando a live aqui, porque o Salá tá descarregando. Mas se não fosse isso, eu ficava com vocês, tá? Beijo, beijo, beijo pra todos vocês. Muito obrigada a todos com o Paracelha Live. E é isso, gente. Qualquer dia, você aparece de novo. E é babado, gente. Obrigado hoje. Só entra no grupo, gente. Faz o Itabalá. Se tu já tiver, então, desculpa. É porque... É decorada a babada. Tô louca, todo mundo fala comigo no Salá, todo mundo fala comigo no WhatsApp. É babado pra dar pra... Como é que foi que o Salá, gente? Beijo. Encerrando aqui.